E aí pessoal, tudo bem? Thiago aqui com vocês. Bom, você gostaria de fazer a sua primeira venda? Vou mostrar pra vocês aqui uma venda que eu fiz ao vivo pelo Facebook e vou te mostrar como é importante você usar essas ferramentas aí no seu negócio pra você estar alavancando as suas vendas. Mesmo que você ainda não fiz a sua primeira venda, você pode estar fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando a venda aqui ao vivo pra você. Vou estar mostrando a conversa que eu tive aqui com o meu cliente, ok? E vou passar essa dica aqui pra todos vocês replicarem aí no seu negócio. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog, pessoal, pra você estar aí pegando lá muita informação bacana, coisas que eu não consigo falar aqui nos vídeos, né? Pra o vídeo não ficar tão longo, eu deixo as informações tudo lá no meu blog. Posts aí relacionados a pessoas que querem trabalhar com dropship e você que quer importar da China, dos Estados Unidos. Tem muito post lá que eu fiz pra você estar aí acessando e aprendendo você também, beleza? Eu quero deixar um ressalvo aqui nesse vídeo antes de eu começar aqui a falar do assunto do vídeo. É que tem pessoas que eu ainda falo, né, muito a respeito desse assunto, mas tem pessoas ainda que fazem esse tipo de negócio, fazer dropship da China. Eu não recomendo você fazer dropship da China. Eu fiz já vários vídeos aqui no canal, esse meu canal eu falo muito de dropship. Então quem me acompanha aqui tá tendo aí conteúdo qualificado a respeito de dropship. Então se liga aí no canal pra você não perder nenhum vídeo. Então toca no sininho e se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. Bom pessoal, sem mais delongas, como você pode ver, eu estou aqui na tela principal do meu Facebook. E desse lado, desse menu da lateral esquerda, você pode ver o nome ali Marketplace. Marketplace é nada mais é que o Facebook abriu aí, né, um lugar pra você expor produtos e serviços. Então, como você pode ver, eu também uso essa ferramenta no meu negócio. Eu vou estar te mostrando a venda ao vivo que eu fiz, tá? O meu cliente, ele entrou em contato comigo e ele foi bem objetivo aí, já sabia o que ele queria. E foi bem mais rápido fechar essa venda. Então, como você pode ver, o anúncio tá aqui. Eu vou estar mostrando pra você aqui com exclusividade, ó. É o anúncio desse produto aqui. Ele perguntou se isso estava disponível. Eu falei que sim, tá? Ele perguntou se eu era do Rio. Eu disse que sim. Aí ele perguntou se eu enviava esse produto, né, para outro lugar. Aí, olha a pergunta que eu coloquei. Olha a resposta que eu coloquei. Olha, eu tenho esse produto no Mercado Livre com seguro de perda e roubo. Se você não sabe, eu vou deixando uma dica aqui bem especial. É que quando você vende pelo Mercado em Vios, se a sua compra for roubada ou extraviada, fique tranquilo. O seu cliente, ele recebe o dinheiro dele e você recebe o seu. Mas esse não é o assunto do vídeo. Então, vamos lá. Então, ele me falou. Me manda o link aí, por favor. Vou pedir um gostei muito dele. Cara, você sabe o que é que é o cliente pedir por favor para mandar o link? Cara, isso aqui é demais. Para quem aqui preserva, está montando um negócio e o teu cliente, ele pede por favor, é porque ele está muito interessado no teu produto. Então, eu botei, beleza. Aí, eu botei, você mora no Rio? Ele, não. Eu moro no BH. Beleza, só compra hoje. Se comprar hoje, segue viagem amanhã de manhã, na primeira postagem do dia, ok? Aí, ele fez. Chega que dia? Aí, eu botei. Depende. O Mercado Livre, ele vai calcular os dias automaticamente. Aí, eu vou enviar o link. Aí, pessoal, enviei o link para ele, né? Ele pediu obrigado. Depois, ele colocou. Olha, acima de... Aí, eu coloquei para ele. Acima de R$120,00, o frete é grátis. Tem relógio que combina com esse anel. Já quis vender, né? Já outro produto aí. Aí, ele, beleza. Ok. Aguarde sua compra. Eu coloquei. Aí, aqui, pessoal, ele mandou um print aqui do... Ele pagou no boleto, tá? Ele pagou esse aqui no boleto. Ele não pagou no cartão. E, como nós sabemos, né? O boleto, ele tem até três dias úteis aí para estar compensando. Mas, foi bem rápido. No outro dia de manhã, cedinho, na minha primeira postagem, esse boleto já converteu. Eu já pude enviar. Aí, eu... Foi boleto aí, ele... Foi sim. Tá, assim que... Tá. Aí, vou esperar a confirmação do pagamento e te faço o envio, ok? Aí, ele, ok. Obrigado. Se fosse cartão, era na hora. Aí, ele, tranquilo. Como é boleto, tem que esperar até compensar. Ok. Olha, vou te passar o meu zap. Ou seja, pessoal, ó. Mais uma dica especial. Isso aqui é só para quem fica vendo o vídeo até o final. Olha só. Aqui, eu já capturei o WhatsApp desse rapaz. Ou seja, eu não vou vender apenas uma vez para esse rapaz. Eu vou vender outras vezes para ele. Eu já capturei o WhatsApp dele. Gente, eu acho que só aqui nesse canal que você aprende isso, tá? Muitas pessoas aí, eles não te falam isso. Eu estou te mostrando aqui uma venda que eu fiz ao vivo no Marketplace. E detalhe, se você não sabe fazer um anúncio no Marketplace, deixe um comentário aqui abaixo dizendo, Thiago, faz um vídeo aí você colocando um anúncio ao vivo que eu vou estar fazendo um anúncio com você aqui na tela do meu computador. Beleza? Então, deixe um comentário aqui abaixo se você quer que eu faça um anúncio junto com você. Aí, ele me mandou o número. Vou ocultar aqui o número dele. Ok. Amigo, eu agradeço. Eu agradeço a confiança. Você vai amar o anel. Ele é pesado, feito com material de alta resistência. Aí, ele colocou para mim. Eu que agradeço. Eu tenho loja virtual. Eu botei para ele, né? E aqui, a gente vai conversando. Aí, aqui, ele já me chamou lá no Zap, tá? Aí, a gente terminou a conversa lá. Então, eu vou estar te mostrando aqui, ó. Você vendeu com o mercado em vírus. Anel masculino, bruta. Anel masculino, hip hop. Como você pode ver, está aqui, ó. Você vê que aqui eu não oculto nada de você, tá? Eu só não posso, às vezes, ficar mostrando muita coisa porque tem pessoas que, de maldade, vai lá, acha os meus anúncios e começa aí a me enviar, né? Mensagem. Então, é por isso que eu estou ocultando aí, muitas das vezes, a descrição do anúncio, o título e as fotos, para você não saber qual é o meu anúncio, ok? Isso é questão mesmo de segurança. Então, mostrei para você, pessoal, que funciona, tá? É só você replicar aí no seu negócio. Isso dá muito certo. Você que quer fazer a sua primeira venda, é ótimo, porque você está levando tráfego para o mercado livre. Isso é ótimo, tá? Então, eu deixo aí, né? Essa dica especial para todos vocês aí, que quem quiser replicar. Muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo. Sucesso a todos! Então, está aqui abaixo o link do meu blog. E se você quiser entrar no clube, eu vou deixar também o link do clube aqui abaixo. O clubesuameta.com. É um portal onde você vai aprender do iniciante ao avançado a vender na internet. Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.